Uma grande mudança que aconteceu nas versões 2010 e 2013 do Excel foi a criação da guia Arquivo, que é essa guia verdinha aqui em cima. Essa guia substituiu a antiga guia do Office, que existia e trouxe muito mais funcionalidades para o Excel. Se você entrar nela, você vai perceber que você já entra na parte de Informações. E aqui você vai ter diversas informações da sua planilha, como propriedades dela, que inclui tamanho, título, marcas e categorias. Você vai ter datas relacionadas à sua planilha, então quando foi a última modificação que aconteceu nela, quando ela foi criada, se já existiu alguma impressão. E você vai ter também pessoas relacionadas à planilha, como o autor, que nesse caso sou eu, Rafael Viana Ávila. Além disso, tem algumas outras informações aqui, como proteção de pasta, inspeção da sua pasta de trabalho e mesmo ver o versionamento da sua planilha, para você gerenciar qual é a versão dessa planilha que você está utilizando. Além disso, você vai ter diversas outras funcionalidades importantes, como a criação de novos arquivos. E quando você clica aqui, você vai observar que você tem diversas opções já prontas que o Excel oferece para você. Então, se eu quisesse fazer um arquivo novo e eu não quisesse fazer do zero, eu poderia procurar aqui opções de orçamento, fatura, calendário, despesa e por aí vai. A gente vai falar um pouco mais sobre os templates prontos em outra aula do nosso curso. Além disso, você também teria opções como abrir novas planilhas. Então, se você está mexendo nessa pasta de trabalho e quer abrir uma pasta de trabalho nova, você pode abrir arquivos recentes que você já utilizou, ou mesmo procurar no seu computador por outros arquivos que você queira abrir de alguma forma. Você pode apertar o botão de salvar. Só toma um cuidado muito grande, quando você aperta o salvar, você está salvando em cima do seu arquivo, você não está salvando um arquivo novo. Se você quiser gravar um arquivo novo, você precisa usar a opção salvar como. Essa opção de salvar como vai permitir que você escolha uma nova pasta de trabalho ou mesmo a pasta de trabalho atual que você está utilizando e colocar um nome diferente no seu arquivo. Assim, você vai ter um arquivo duplicado com informações diferentes do que o inicial que você estava trabalhando. Aqui também no menu arquivo, você consegue ver informações de impressão, de compartilhamento, de exportação da sua planilha para PDF, por exemplo, ou também você pode simplesmente fechar aqui o menu arquivo e fechar a sua planilha de uma maneira geral. Como eu não quero fechar ela, eu vou apertar cancelar aqui no menu que acabou de abrir. Voltando aqui para a parte de arquivo, a última parte que é super importante você ver são as informações de opções. Nas opções gerais do Excel, você vai ter diversas formas de mexer na sua planilha. Essas formas, você vai ter formas gerais, onde você pode mostrar minibar de ferramentas após seleção, mostrar opções de análise rápida, habilitar visualização dinâmica, dentre diversas outras funcionalidades. Aqui é uma parte muito extensa do Excel que a gente vai abordar ao longo do nosso curso, mas que vale a pena você ter uma noção. E aqui só um ponto super importante de se analisar é a barra de ferramentas de acesso rápido. Aqui na barra de ferramentas de acesso rápido, você tem diversos itens que você pode escolher estarem na barra de ferramentas de acesso rápido ou não. E a gente vai falar sobre isso nas próximas lições.